Nao Yeah! Seja bem vindos a mais um Balcão TV Made in Brasil! Coisa louca! Nós estamos aqui hoje com... Sérgio Pererey, Grupo E aí cara, o que vocês vão mandar hoje pra gente? Boca do lixo da tela Exato Tô virando bicho, já não sei meu nome Preciso de uma touca, de uma chama de vela Minha cabeça tá morrendo de fome Eu tô morando na boca do lixo da tela, boca do lixo da tela, boca do lixo da tela Tô ficando cego quase por desejo Tô ficando mudo por querer mudar Quanto mais eu olho e falo, menos vejo Eu me sinto distante de qualquer lugar Tô virando bicho, já não sei meu nome Preciso de uma touca, de uma chama de vela Minha cabeça tá morrendo de fome Eu tô morando na boca do lixo da tela, boca do lixo da tela, boca do lixo da tela Tô ficando cego quase por desejo Tô ficando mudo por querer mudar Quanto mais eu olho e falo, menos vejo Eu me sinto distante de qualquer lugar Meu amor foi embora E eu nem sei pra onde Até perguntei ao vento E o vento não responde Será que chama por mim? Hoje me se esconde Vou acabar dando jeito de viver amor de longe Meu amor foi embora E eu nem sei pra onde Até perguntei ao vento E o vento não responde Será que chama por mim? Hoje me se esconde Vou acabar dando jeito de viver amor de longe A tela é a janela, até ela no ateliê A tela é a janela e não tem antena de TV A tela é a janela, até ela no ateliê A tela é a janela e não tem antena de TV Tô virando bicho, já não sei meu nome Preciso de uma toca e de uma chama de vela Minha cabeça tá morrendo de fome Tô morando na boca do lixo da tela, boca do lixo da tela, boca do lixo da tela Tô ficando cego quase por desejo Tô ficando mudo por querer mudar Quanto mais eu olho e falo, menos vejo Eu me sinto distante de qualquer lugar Tô virando bicho, já não sei meu nome Preciso de uma toca e de uma chama de vela Minha cabeça tá morrendo de fome Tô morando na boca do lixo da tela, boca do lixo da tela, boca do lixo da tela Tô ficando cego quase por desejo Tô ficando mudo por querer mudar Quanto mais eu olho e falo, menos vejo Eu me sinto distante de qualquer lugar Meu amor foi embora E eu nem sei pra onde Até perguntei ao vento E o vento não responde Será que chama por mim? Hoje me se esconde Vou acabar dando jeito de viver amor de longe Meu amor foi embora E eu nem sei pra onde Até perguntei ao vento E o vento não responde Será que chama por mim? Hoje me se esconde Vou acabar dando jeito de viver amor de longe A tela é a janela Até ela no ateliê A tela é a janela E não tem antena de TV Até ela é a janela E não tem antena de TV A tela é a janela, até ela no ateliê A tela é a janela e não tem antena de TV A tela é a janela, até ela no ateliê A tela é a janela e não tem antena de TV Quando tu balança, dá um nó na minha pança E aí cara, curti muito o som Fala um pouco sobre a música, a ideia dela é bem interessante Pois é, é uma música que fala do lixo que vem aí da televisão Que a mídia às vezes mostra pra gente E perde a chance de passar coisas boas Que nem a gente tá mostrando aí essa coisa pro mundo Fala um pouco sobre o projeto também na banda Pois é, tá aí, Sérgio Perere e Grupo Rafael Eloy, Nath Rodrigues, Débora Costa e Daniel Guedes E o endereço da internet, que é o mais importante, né? Isso é, pode entrar no www.sérgioperere.com.br Legal, é nessa vibe que nós vamos levar no mais um Balconetv www.balconetv.com.br Belo Horizonte Minas não tem mar, mas temos música Uou! Comuenses Bakunetv Obrigado единórgadas Carol espíritas macintif macintif